A paz do Senhor a todas. Bom dia, queridas. Que o Senhor possa ter um dia com você de felicidade, de grandes conquistas ou pequenas conquistas também. Desejo que o seu dia seja maravilhoso, assim como o meu. Amém? Também, nessa semana, nesse mês, nós estamos recebendo uma série de ministrações sobre virtudes que nós podemos ter de A a Z. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a cada irmã que vem compartilhando as palavras, as virtudes que nós podemos ter e aprender de A a Z no nosso alfabeto. Já falamos sobre amabilidade, já falamos sobre bondade, já falamos sobre dedicação e eu gostaria hoje de trazer sobre decisão. Gostaria de linkar também com a história de Ruth, essa mulher pra mim que é muito admirável na Bíblia. E ela nos traz uma história linda sobre amor, sobre fidelidade, sobre decisão principalmente. A palavra decisão no dicionário significa o ato ou efeito de decidir, determinação, resolução tomada após julgamento, juízo ou sentença. Decisão envolve sempre um processo de elaboração de um nível mental que pode ser influenciado por várias razões, causas e circunstâncias específicas. E a tomada de decisão é um processo cognitivo que resulta na seleção de uma única opção entre várias alternativas. Esse é o conceito de decisão. Então, quando Ruth toma a decisão de seguir sua sogra por onde ela for, por mais difícil que seja a situação atual, seja uma situação de luto, seja uma situação de tristeza, seja uma situação de problemas que elas teriam que enfrentar. Mas ela decide seguir a sogra. E automaticamente, quando nós tomamos uma decisão, nós também renunciamos a outra opção. Ruth, ela renunciou ao seu Deus, ela renunciou às suas crenças antigas, ela renunciou à sua terra, ela renunciou à sua família, aos seus familiares, a, de repente, um futuro diferente que ela teria na sua antiga terra. Para seguir a Noemi, sua sogra. Por mais difícil que tenha sido quando elas chegaram na terra e tiveram que enfrentar julgamentos, tiveram que enfrentar, no caso da Ruth, um trabalho difícil, árduo, e teve que seguir ali os conselhos de sua sogra, né? Nós já conhecemos a história de Ruth. Ela renunciou. Por mais que Ruth ainda, a Noemi ainda fala para ela, né? Você tem certeza que você quer vir comigo? Você é jovem, você é bonita, você pode conseguir um outro marido? Eu já não consigo, mas você pode conseguir. E ela diz, por onde você for, eu irei contigo. E isso é muito lindo na decisão de Ruth. Nós temos dois tipos de decisões. No conceito de decisão, diz assim, que a decisão é amplamente utilizada para incluir preferência, inferência, classificação e julgamento, quer consciente ou inconsciente. Existem duas principais teorias da tomada de decisão. Elas podem ser teorias racionais ou teorias não racionais. Então, quando Ruth toma essa decisão, se ela tivesse pensado irracionalmente, ela não tivesse pensado com a cabeça, ela não tivesse colocado ali um peso, provavelmente ela escolheria a decisão, o caminho mais fácil a ser tomado. Ela poderia falar, não, eu vou ir para a minha terra, vou casar novamente, terei um marido, terei filhos e tudo será muito mais fácil. Mas, racionalmente, ela pensou e ela pensou, eu vou ficar com a minha sogra, vou cuidar da minha sogra, estarei com a minha sogra. Por mais difícil que seja, eu seguirei esse Deus, estarei na terra desse Deus. E aí, Deus também honra mais para frente, né, essa decisão. Mas, essa não é a ideia da administração, dessa palavra de hoje, porque a decisão, ela pode trazer muitas consequências positivas e negativas. Por exemplo, nós temos em 1 Coríntios 10, 31, que diz assim, Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós temos o exemplo ali de Daniel, ele fazia tudo para a glória de Deus, ele foi um homem decidido, mesmo que ele foi arrastado para uma outra terra, ele foi levado para uma outra terra, e quiseram que ele seguisse outros costumes, comesse outras coisas, ele foi um homem decidido de falar, Não, eu sigo o Deus de Israel, eu sou o servo desse Deus, e eu não vou me tomar outra decisão por outras circunstâncias, por influência. Então, eu queria deixar para você, será que você tem sido influenciada por notícias, por pessoas, por circunstâncias, situações da sua vida? Nós podemos seguir o exemplo de Ruth, de Daniel. Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, querida, se de repente você se encontra num momento que você precisa tomar uma decisão na sua vida, e você não sabe o que fazer, e você pensa, meu Deus, esse fardo é muito grande para mim, é muito pesado, Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Todas nós passamos, ou vamos passar por algum momento na nossa vida, de grandes dificuldades. E nós precisamos saber como tomar essa decisão, mas principalmente tomar essa decisão baseada nos princípios do Senhor, baseada no nosso caráter, nos nossos valores, e nos valores do Senhor. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Moisés. Ele foi, ele saiu do Egito para ir para o deserto, aprender sobre os valores dele, revisar todos os valores, para poder aprender sobre o Senhor, e ouvir a palavra de Deus. Para que depois de 40 anos, né, que como o nosso pastor sempre fala, ele passou 40 anos aprendendo, depois teve que passar mais 40 anos aprendendo de novo no deserto, se redescobrindo. Talvez seja isso que o Senhor queira de você. Você pensa, eu não tenho sabedoria, ou eu acho que eu sei, não está indo de encontro com o que eu preciso realmente fazer, ou não consigo tomar essa decisão. Então, às vezes, o que você precisa fazer com o Moisés é se redescobrir, e redescobrir e ouvir de fato a palavra de Deus. Nós temos outros exemplos também, por exemplo, gostaria já de finalizar, né, como Priscila. Porque fala assim em provérbios, A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação. Ou até mesmo em outras traduções, podem falar, mas do Senhor procede a verdadeira ou a decisão correta. Amém? Nós temos o exemplo de Priscila, que teve sede de aprender sobre Jesus. E a cada dia ela crescia em conhecimento, tornando-se multiplicadora do Evangelho. Em Atos 18, 26, deixa bem claro isso pra gente. Quando ela vai em uma sinagoga e tem um homem, né, Apolo, que falava muito bem, mas ele não conhecia de fato, né, os caminhos de Jesus. E Acla e Priscila levam ele para a igreja, né, e juntam ali ele pra caminhada, porque ele era um bom orador e convencia as pessoas. E depois que ele aprende sobre Jesus, ele se torna também um seguidor, né, do Evangelho. E ela vira uma multiplicadora. Ela ouviu de Paulo, né, ela se converteu. Inclusive entregou toda a sua vida e o seu lar a Deus, abrindo a sua casa para o ensino do Evangelho, que ali formou uma igreja. Que você possa ser como Priscila também. Que você possa ser essa mulher que aprende em conhecimento, que se lá atrás você não tenha tido esse conhecimento, ou não tenha tomado boas decisões, ou decisões simplesmente que te trouxeram consequências ruins, que hoje você possa, assim como eu, né, olhar todos esses exemplos que nós temos sobre Ruth, sobre Daniel, sobre Moisés, sobre Priscila, que escolheram aprender mais de Deus, rever seus valores, os seus princípios, e aí sim tomar uma decisão que mudaria de fato o resto de suas vidas. Inclusive estão aqui hoje para nos trazer esses exemplos, nos trazer motivação. Que você possa, então, ficar com essa palavra, que Deus possa te abençoar. Amém? Eu gostaria de terminar com uma oração para que Deus possa nos trazer cada vez mais esse poder de decisão, e da decisão correta. Amém? Senhor, nós agradecemos, Pai, por mais uma porção que o Senhor tem nos oferecido. Que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas, Jesus, mais uma virtude, Deus, que o Senhor tem nos trazido. Eu sei que o Senhor tem muitas virtudes para trazer sobre a vida de cada mulher, sobre cada família, sobre cada lar, meu Deus. Mas eu peço que o Senhor traga hoje o poder da decisão, Jesus, sobre a vida de cada uma de nós. Que o Senhor possa nos trazer as decisões corretas, que nós possamos ser pessoas racionais para quando formos tomar qualquer decisão junto com os nossos maridos, os nossos filhos, junto com os nossos filhos, junto com os nossos líderes, que possam ser decisões coerentes, Jesus. Que possam ser decisões que nos tragam consequências boas. Que o Senhor possa nos trazer, Jesus, sabedoria. Assim como o Senhor disse, nós pedimos hoje, Deus, derrama, Pai, sabedoria sobre as nossas vidas. Eu te peço, eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Glória a Deus.